No episódio A Fonte dos Desejos, Chiquinha inventa que a fonte do segundo pátio é uma fonte que realiza desejos, pois assim conseguiria recuperar as moedas que o Kiko jogasse. Em uma determinada cena, Chiquinha e seu Madruga estão discutindo com Kiko e Dona Florinda, onde dizem que jogarão determinadas moedas desejando que o adversário seja atropelado. Chaves, ao ouvir isso, diz que ao invés de desperdiçarem tantas moedas em atropelamento, eles deveriam desejar que ele pudesse almoçar todos os dias. Em vez de desperdiçar tantas moedas em atropelamento, por que não pedem que eu possa almoçar todos os dias? Muitos episódios do seriado passavam uma mensagem para o público, e uma das lições mais conhecidas é As pessoas boas devem amar seus inimigos. Depois dessa frase ser dita várias vezes, o episódio é finalizado da melhor forma. Dona Florinda reconhecendo e parabenizando a atitude de seu Madruga em falar essas coisas bonitas para as crianças. No episódio A Sociedade, novamente a Dona Florinda elogia uma atitude do seu Madruga. Dessa vez, ele assume no lugar do Chaves que comeu todos os churros que iriam ser vendidos. No episódio O Dejejum do Chaves, seu Madruga convida Chaves para tomar café da manhã em sua casa. E Chaves, a todo momento, demonstra estar ansioso e com fome. E quando a Chiquinha sai para comprar ovos, ele e o seu Madruga protagonizam o seguinte diálogo. Ora, o que é isso? O Chaves está morrendo de fome! Será que não pode aguentar nem mais um minutinho? É que faz anos que eu estou aguentando. No primeiro dia de aula, é comum que os pais levem seus filhos para a escola. Mas, no caso do Chaves, isso não seria possível, já que ele é órfão. E a cena onde ele observa Chiquinha e o Kiko sendo acompanhados é de cortar o coração. Um morador da vila que está de mudança resolve furtar alguns objetos dos moradores. E um dos objetos é o ferro de passar de Dona Clotilde, que vai parar dentro do barril do Chaves. Como resultado, os moradores acabam o acusando de ser um ladrão sem dar qualquer chances a ele de se defender. E ele acaba por decidir que irá embora da vila. No final, ele acaba voltando e diz que rezou para que o verdadeiro ladrão se tornasse uma pessoa boa. E aí, faltou algum episódio? Tem alguma outra cena marcante que você lembra e eu não citei? Deixe a sua resposta nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal caso seja novo por aqui e ative o sino para receber as notificações dos próximos vídeos. Um grande abraço e até mais!